O furacão Dorian foi rebaixado para a categoria 1, depois de passar pelo estado americano da Carolina do Norte, voltou para o oceano e agora segue rumo ao Canadá. As imagens de satélite mostram o momento em que o olho do furacão Dorian tocou o solo dos Estados Unidos por volta das 9h30 da manhã de hoje. Ele chegou a Cape Hatteras, uma fileira de ilhas no litoral da Carolina do Norte, com ventos de até 144 km por hora. Durante toda a madrugada, fortes chuvas castigaram a região costeira do estado. Em Wilmington, além da ventania, raios atingiram árvores e a rede elétrica entrou em curto circuito. Milhares de pessoas ficaram sem luz. O Dorian já retomou a rota sobre o oceano e segue paralelo à costa leste-americana em direção ao nordeste. A previsão é de que ele volte a tocar o solo no território canadense da Nova Escócia no fim de semana, mas não deve causar a destruição que devastou as Bahamas. Estas imagens mostram como eram o complexo de ilhas caribenhas antes e depois da passagem do furacão. Quando atingiu o norte do país, no domingo, o furacão tinha ventos de quase 300 km por hora. Pelo menos 30 pessoas morreram. De acordo com a ONU, 76 mil pessoas precisam de ajuda humanitária urgente. A entidade prometeu enviar oito toneladas de alimentos em breve. Embarcações internacionais também chegam com socorristas, suprimentos e kits de abrigo. A guarda costeira americana disse que somente ontem resgatou 135 pessoas entre os escombros. Luciana Camargo, de Nova Iorque, para o Rede TV News.